Durante os anos, a guerra e o conflito entre o poderoso Império de Tian e o país do norte, Sha, tem devastado o país. Durante essa guerra, o General Loh viaja ao Templo de Dalin à procura do Mestre Mo para ficar numa base de operações contra os rebeldes. O que Loh aprende com o Mestre Mo, o põe em um caminho para a redenção e para pôr um fim na corrupção do Império de Tian. Essa é a premissa de Kung Fu Strike The Warriors Rise, título do estúdio chinês Koksoft, e publicado pela 760 Games na Xbox Live Arcade e no Steam. O jogo traz influências leves da série Dynasty Warriors quando coloca cerca de 10, 15 oponentes contra o jogador em algumas fases, mas conforme se avança se percebe que ele é mais um Brawler de áreas fechadas, como Urban Rain do Playstation 2, mas ainda mais limitado. O jogo tem basicamente 3 modos, história e o multiplayer que se divide em cooperativo e versus. A mecânica do jogo é bem veloz e os combates são rápidos. Conforme se avança no jogo, os upgrades disponíveis se tornam essenciais para conseguir melhores notas no fim das fases, já que a dificuldade do jogo não alivia em nada para o jogador. Nos níveis mais avançados, saber esquivar, correr e contra-atacar se torna essencial para permanecer vivo, pois em determinados estágios, quando você acha que matou todo mundo, vem mais uma onda de inimigos para lhe surrar. Os combates contra chefes são ainda mais demorados, já que apesar do ritmo veloz do jogo, eles exigem uma boa dose de paciência e um time excelente. Para aumentar o tempo de vida do jogo, existem alguns desafios que são mais difíceis e para coroar a cerveja do bolo, a produtora lança um DLC com o modo mais difícil ainda. Graficamente, o jogo não exige muito do PC, talvez por eles serem arenas fechadas. Os personagens, apesar de genéricos, eles são bem feitos. E o melhor do jogo são as artes que são bem bacanas, que aparecem nas cutscenes, no caso. Apesar dos personagens genéricos, as animações são boas e os cenários, eles são bem construídos. Nada demais, mas também nada ruim. Somalmente, ele não nega a influência da série Dynasty Warriors da Tecmo Koei, com composições que remetem à franquia, que é inspirada na China, o que é algo bom, por assim dizer. Os efeitos sonoros estão bons por um lado, mas por outro, tem alguns efeitos bem genéricos. Finalizando com o F-Strike, o Warriors Rise tinha um bom potencial, mais algumas decisões de design, ou torna o jogo para pegar apenas em alguma promoção. Recomendado apenas se você tem um dinheiro sobrando.